Bravo, bravo. Hay de maçã, maçã. Hay de maçã, maçã, bravo. Ia, iai, iai, iai. Chaca o pime. Bravo. Iuhuuu. Hay de hay de hay copii. Hay de hay data. Pow 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 pow. Hay hay hay. Hay de hay de hay de hay de hay de. Hay de hay copii. Ai, 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 ai Paiu, ai. Ai, ai ai, ai. Bravo bravo, ai. Ai copii, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. M Gröning, assim deve a manchari. Ai. Bravo bravo. Abreste um pouco.